Oi gente, para quem não me conhece, eu sou aqui do canal Orquídeas com a Noca, no YouTube, num canal onde você leva sorte. Aqui ninguém cobra nada para você aprender a cuidar das suas orquídeas. Temos produtos, o melhor adubo, onde folha, raiz, bubos e floração. Temos os ganchos, temos cachepô, temos o colo da Noca, a mão da Noca, temos também o enxofre, onde ele pode ter tudo para a sua orquídea prevenir de todas as bactérias, doença, como o cálcio, o magnésio, a nutrição perfeita. No meu canal, você aprende tudo de graça. Aqui tem dicas, vem aqui com nós para ser e fazer parte da nossa família. Também temos lindas orquídeas. Orquídeas que podem ser uma futura matriz na sua casa. Uma orquídea antiga, que você talvez nem saiba ainda que existe. E nós vendemos aqui no canal e no meu site, tortadanoca.com. Também a Noca ganhou um presente lindo, um reconhecimento de uma orquídea banhada em ouro, porque a Noca é a Noca e tem quem ama a Noca. Né, Marreque? Te amo. Um beijo. Do outro lado do país. Olha aí, que coisa linda. Vem aqui, se inscreva no meu canal, deixa seu like e vamos ser juntos uma família. Beijos da Noca.